Quando tu fez o exame lá da próstata? Quem fez? Esse filho da puta me iludiu, mas ele levado para lá e disse, não, vamos fazer aqui um exame. Digo, exame de que? De sangue. Eu digo, eu aguentei, né? Tudo bem. Tiraram o sangue. Quase um litro de sangue. O exame da peste aqui. Aí, terminou e disse, vai lá no vaso, dá uma mijada lá que é para o modo de olhar como é que está. A urina. Fui. Aí quando vim, pronto, está bom. Vim quando chega e disse, vai lá para o quarto. Eu digo, buscar o que no quarto? Eu dá um toque. Eu digo, toque como assim? Eu digo, com o dedo. Eu digo, você vai dar na puta que lhe pariu, seu filho de rapariga. Vai estourar a porta. Vai! Corre bagaço. Vai dar toque em seu pai, seu filho da puta. Eu não sinto nada que eu vou fazer. Está certo, né? Então, está vendo? Agora eu... Não, eu não sinto nada porque eu vou fazer o exame. Está certo. Para que eu vou fazer? Agora o homem com o dedo não, vai uma estaca. E ele queria fazer o que? Oxê. Pode dar um toque. E como será isso? Com esse dedo aí, eu disse, eu digo, o cara vai levar uma dedada com esse dedo aí, no organismo dele, só pode juntar e você comer e foi, ô... Ô papelão. Mas a não ser, não se segura não, pô. Ô Tiringa. Hã? E ele queria botar o dedinho dele aonde, em tu? Hã? Ah, e como é que faz o exame? Agora é... Onde era? Esse daqui está... Charles fez o exame, Tiringa? Fez. Está viciado quando ele vê uma... Quando ele vê... Quando ele vê uma enfermeira ou um doutor vinte de branco, ele já vai lá. A água ainda não... Eu quero o negócio da feira. Mas e doutor Luiz Pinto queria botar o dedo aonde, em tu? No cu. É, botar o dedo no cu de teu pai, filho de rapariga. Poxa. Ah, botar o dedo no cu frio de teu pai, filho de rapariga. Ele não queria não, ele botou, é porque ele não assumiu. Quem? Ele botou e eu morro. Quase morreu mesmo. Ah, e lascamos. Tota de lascar não, doutor Luiz Pinto. Do quem? Entendi. Ainda hoje ele me rodei, eu digo, você fala fila da puta, eu quero dar uma chamada, uma praga do marco, capa da sua costela com essa faca velha aqui que você vai para o inferno. Aí você vai fazer exame. No inferno. Tu é doido? Um dedo aqui ali é uma safadeira. Depois de se aviciar... Já pensou? Oxe. Depois de velho? Tem menino por aí, quando vem uma enfermeira já vai lá. É agora. Caralho. Tem uns conhecidos meus lá na região, lá no Pernambuco, principalmente um genro meu. Um genro. Pronto. Quando ele vê um... De longe, se ele vier no multidão de gente, ele vê um vestido de branco assim, ele olha de cá e diz, é um doutor. Ele já vai logo para o assílio da beira da parede, vira a bunda e eu digo, ah, você tá desgraçado. Ah, vicia. Vicia? Oxe, tu é doido. Ainda mais se for uma estaca que nem de Luiz Pinto. Não! Ah! E olha o nome do cara. Luiz Pinto. Caralho, que nome pra um proctologista, né? É, é o melhor. Segundo dizem, é o melhor da região, realmente. Pode que ver. Segundo dizem ou tu que tá dizendo? Não, eu nunca fiz com ele. Eu nunca fiz, mas quando for preciso eu vou fazer. Claro que eu não vou fazer com ele quando eu sou doido. Se o cara fizer exame com ele, olha, nunca mais anda de bicicleta, não monta a cavalo, não sobe escada. Não, não aguenta mais. Tá fudido. Não, tá fudido. Ah, isso aí não é problema, mano. Agora com o mida, você vai pagar o tenis de mida assento pra baixo. Oxe, tu é doido. Bora.